Você lembra que já falamos da marca francesa Outes Wolf de ferramentas em outros programas? É uma marca, gente, que já tem 50 anos de inovação, pensando, claro, na eficácia sem esforço de manuseio. Para você que ainda não conhece, eu vou te apresentar, viu? É uma linha completa para o seu jardim. Mas hoje eu quero falar de poda aérea. Isso mesmo, poda aérea, para você entender as vantagens de se utilizar uma ferramenta profissional aí no seu jardim. Presta atenção que eu tenho certeza, você vai gostar muito. Essas ferramentas, elas são importadas exclusivamente pela Boltin. As tesouras aéreas têm um sistema multi-star que, sem dúvida, facilita aí muito a sua vida. Começando pela ORM. Essa tesoura de cordel corta até 30 milímetros de diâmetro e conta com sistema multiplicador de força para cortar com ainda mais facilidade, viu? E além de tudo, ela tem um revestimento antiaderente que impede a sujeira de grudar. Olha só que ótimo! Temos mais um modelo, o ORVM, que corta até 40 milímetros sem esforço. E tem um diferencial muito interessante, olha só, você pode angular em até 180 graus, direcionando exatamente para o galho que você deseja cortar. Finalizando com o modelo OSVM. Ele também angula em 180 graus, cortando com facilidade até 36 milímetros, utilizando o sistema Bypass. Essas tesouras, elas podem ser facilmente utilizadas aí, olha, no seu jardim, para coleta de frutos, poda de galhos e também para profissionais, pesquisadores e universidades. A facilidade da linha VOLF é incrível, viu? E está presente em todos os modelos de ferramentas e acessórios. Pois em menos de 3 segundos, é isso mesmo que você entendeu, menos de 3 segundos, é possível você fazer a troca da ferramenta que vai utilizar, adequando o seu cabo à sua necessidade e também, é claro, à necessidade do seu jardim. Olha, é uma infinidade de opções e ferramentas e com apenas um cabo, você pode fazer toda a manutenção do seu jardim, da sua horta ou ainda do seu pomar. São tesouras, serrotes, coletor, ansinho, escarificador, vassoura para folhas, pás e por aí vai, viu? E tem mais, comprando apenas um cabo, você encaixa tudo isso economizando espaço e dinheiro. Pensa bem, bolso cheio, quartinho de ferramentas organizado e, é claro, um jardim impecável. E tudo isso você só encontra na Boutin, não sabe onde fica? Muito fácil, no centro de Curitiba, na Francisco Torres, número 799, bem pertinho do mercado municipal com estacionamento conveniado. Tudo para o campo, tudo para o jardim, você encontra num só lugar, é na Boutin.